Não pode ser diferente, né? O assunto em alta no Atlético é a mesma situação do Gustavo Scarpa, a gente vai ficar sendo pautado por esse tema até que haja uma solução definitiva e aparentemente ela está próxima, viu? Pelo menos as pessoas do Atlético com quem eu pude conversar hoje pela manhã estão muito confiantes de que o negócio está caminhando bem, que Gustavo Scarpa pode a qualquer momento pisar por aqui, mas todos eles também, daquele dito, ô Igor, não tem nada assinado, está caminhando, estamos conversando, mas não tem nada assinado, ou seja, a coisa pode mudar de uma hora para outra a qualquer momento. Então, assim, eu estou vendo muitas pessoas cravando o Scarpa do Galo, imagino que se já tivesse assinado, já tivesse certo, não tem porquê a diretoria fazer mistério, fazer gracinha, vamos esperar acabar aqui em 98, vamos esperar começar a toma do bate-bola para a gente poder anunciar a 6 horas da tarde, se bem que não duvido nada. Mas aí, ô Robertão, vieram algumas informações da Grécia. O pessoal mandou um beijo grego para você, inclusive. As informações da Grécia dão conta de que o Olympiacos já foi, inclusive, comunicado que o Scarpa não vai permanecer lá até o final do empréstimo, o Scarpa estava emprestado até o final da temporada europeia, que é no meio do ano, e que ele está de malas prontas para o futebol brasileiro. Essas informações vindas da Grécia, viu, gente? Não daqui. E o Atlético tentando aí chegar nesse acordo com o Northam Forest. A facilidade entre o Northam Forest e o Olympiacos também é tranquila, porque é do mesmo grupo financeiro, mesmo proprietário do Olympiacos e do Northam Forest. Com isso, facilitaria também uma liberação do jogador do empréstimo. Fica, então, a expectativa de quando vai acontecer esse anúncio, se pode ser um presentão de Natal o Gustavo Scarpa, ou se fica para depois. E aí vem o grande questionamento ao nosso Papai Noel da bancada, que em breve passará lá no Dr. Bruno Sander. Papai Noel, Gustavo Scarpa é um presente que o senhor tem acompanhado diariamente nas cartinhas? São muitos os pedidos de atleticanos por Gustavo Scarpa? Ou é um sonho mais do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, do Rafael Menino, do Ricardo Guimarães, da turma que compõe o comitê do futebol, meu querido Santa Claus? Sonhar é importante, sonhar é vida. Mas o Papai Noel, ele pensa também na finança. Quem pagar mais leva o Scarpa. Oh, 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 oh. Porque felicidade sem dinheiro é só felicidade, mais ou menos, é. Baby, 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 baby. Obrigado.